Oi pessoal, hoje a gente vai falar sobre a clorpromazina. Criado em 1950, ele tem as marcas Amplictil, Clorpromaz e Longactil. Ele é um antipsicótico típico de baixa potência e do grupo das fenotiazinas alifáticas. Ela bloqueia os receptores dopaminérgicos de D1 a D4, principalmente na região mesolímpica e mesocortical. Também age em alfa-1, causando hipotensão e taquicardia reflexa, e estamina, causando ganho de peso e sedação. É indicada para esquizofrenia, transtorno esquizoafetivo, delirante, depressão psicótica e agitação. Pico de 1 a 4 horas, não oferecer co-alimento, meia-vida de 24 horas, equilíbrio de 2 a 5 dias e enzinas 2D6. Inicia com 50mg, um máximo de 1.200 com mais co-eficaça até 800 e dividido em 2 ou 3 tomadas. Causa sonolência, constipação, retenção urinária, tontura, ganho de peso e é contraindicado para descrasia sanguínea, coma, doença cardiovascular e epilepsia. Não se esqueça de dar o like e seguir o canal.